Se essa rua fosse minha, eu botava uma boca ali Sábado tô no ofensivo, amanhã eu tô em cara aí Se as tampinhas solta a rosa e o brecha no sol vai aí Se essa rua fosse minha, eu botava uma boca ali Nego, eu nem te conheço, tá mano, só sai daqui Rouba só vilão, mano, nós dá papia Tô com a minha tia na loja do Aloysio Eu nem te conheço, tá mano, só sai daqui Eu tô com a tia pra carregar, cê sabe ela tá no cobre Toco no seu fone, essa porra não é de hoje Bicho me chupando, já sabe que eu faço plug Banezinho de lado, ouvindo MC, pô Minha vida é um rolete, mano, cheio de escolhas Eu tô decidindo entre vadias e dinheiro Antigamente eu já saía com os dois Só que agora eu mantenho o foco no meu futuro Vadias gostosas parecem com a tati Aqui na minha cama com o cabelo azul e com a buceta aberta E fazem minha grana parecer que é à toa Já que tudo que eu tenho de melhor vem do meu esforço Mais menos meu duo, o beat que eu comprei na zeu Fátia chamada Júlia, que sofreu de amor pelo placebo E que só quer drogas que vem lá do leste europeu Mais gosta da minha pica, logo eu que vim do Brasil Você não pode fumar disso porque isso não é seu Na baixa da cuscria bebendo e já amanheceu Você se fudeu porque você mano não cresceu E nem consegue pensar que eu faço mais grana do que você